Quando a noite chegar, com você quero estar Sem destino deixa esse amor nos levar Pela noite afora, pode vir não demora Quero estar contigo até o sol raiar Nosso amor vem de outro mundo É melhor quando estamos juntos Sente seu corpo livre assim Nosso amor vem de outro mundo É melhor quando estamos juntos Sente seu corpo livre assim